Beleza meu povo todo o Brasil, tô aqui com minha família aqui, viajando aqui, Salvador, tô emitindo ao vivo, vamos cantar essa música todo mundo, meus filhos cantando lá, Lucas e Luan e Letícia e André, confesso que eu estou apaixonado, todo mundo, é isso aí garotos, porquê, desfaz do meu amor, que me mostra tanto assim, mais alto, mas o seu orgulho não deixa, queria ser o teu namorado, mas você não veio, eu amo você, viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer, é isso aí! O quê? O quê? Viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer, viver sem seu amor, eu sou capaz de morrer, Você me amasse, mas o seu orgulho não deixa Queria ser o seu namorado Você me amasse, mas o seu orgulho não deixa Porque eu amo você Viver, deixa o amor, eu sou capaz Viver, deixa o amor, eu sou capaz Allah hoje de ir lá, Allah, Allah, Allah Eu sou amor, eu sou capaz Meus filhos aí, galera Quem gostou, empina o dedinho aí, olha Olha se gostaram mesmo, meus filhos cantando aí Ei, cadê você, meu povo? Aí, deram aqui agora, estão gostando demais Tem uma música que eu gosto mais aqui Esse aqui eu acho melhor Quero ver a Odinha sair, viu, galera? Senão eu vou sair do ar Senão eu vou sair, eu quero ver a Odinha Essa é maravilhosa É assim ó Meu amor, eu não consigo te esquecer Estou louco por você Você é minha paixão Eu só sei que eu preciso te dizer Eu só sei que eu preciso te dizer Estou louco por você Vem me tirar da solidão Meu amor, eu te amo Só você não vê Coração está chorando A ponto de enlouquecer Meu amor, eu te amo Só você não vê Coração está chorando A ponto de enlouquecer Você é minha paixão Essa música é maravilhosa Essa é do meu grande compositor Eu acho que é dele Meu amor, eu não consigo te esquecer Estou louco por você Você é minha paixão Eu só sei que eu preciso te dizer Estou louco por você Vem me tirar da solidão Aquela moça brinde a minha filha lá Meu amor, olha lá ela Eu te amo É a Letícia Só você não vê Eita Meu amor, eu te amo Só você não vê Maravilhosa Você 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 Beleza galera? Se gostaram, cadê o dedinho? Pelo menos assim Pelo menos assim Uh Essa é maravilhosa também Diga Diga o que eu faço Pra chegar perto de ti Diga qual o segredo Pra conquistar o seu coração Se tiver que lutar contra o mundo Se tiver que lutar contra o mundo Eu lutarei Se tiver que me entregar de corpo e alma Me entregarei Somente para ficar perto de ti Pra te fazer feliz e te ver sorrir Quero te amar pra sempre Dona do meu coração Dona do meu coração Pra ser minha princesa No mundo da imaginação Oh oh Me diz o que é que eu faço Oh oh Bater os seus abraços Oh oh Me diz o que é que eu faço Oh oh Bater os seus abraços Oh oh O que você quer O que você quiser Só me pedir que eu te dou Eu vou te amar pra sempre E vou te dar o mundo inteiro de amor Oh oh Me diz o que é que eu faço Oh oh Bater os seus abraços Oh oh E essa música é do meu grande compostor, Ricardo Max Um abraço pra você, o amor do Brasil, gente Pensa um compostor bacana, é, aqui da Bahia Ricardo Max O que você quiser, é só me pedir que eu te dou Eu vou te amar pra sempre, vou te dar o mundo inteiro de amor Me diz o que é que eu faço, bater os teus abraços O que você quiser, é só me pedir que eu te dou Eu vou te amar pra sempre, vou te dar o mundo inteiro de amor Me diz o que é que eu faço, bater os teus abraços Me diz o que é que eu faço, bater os teus abraços Oh, oh, me diz o que é que eu faço, bater os teus abraços Oh, oh, me diz o que é que eu faço Oh, oh, muito obrigado meus amores Um beijo no coração de cada de vocês Um abraço, tchau Um abraço, tchau Um abraço, tchau E aí Um abraço, tchau